Só funk, pô, tá maluco? O Cris e o Gui, mano, é só funk, mano. Se não tinha, ó, não tinha internet ainda pra gente baixar a música. Então eu tinha que ir no baile pra comprar, tá ligado? Então eu ia no baile da Mangueira, baile da Arvore Seca, lá no Rio pra comprar o CD, pô, lógico. Depois que veio as paradas na internet pra gente baixar. E não conseguia baixar fácil não, tá? Não entrava no site pra baixar não, tinha que ter uns programinha. É, For Charity. Não, For Charity ainda, For Charity ajudou. Tinha a tal de Torrent, tal de Thor, não. É, 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 um negócio... Ó, mano, que tu digitava, digitava música. Eu lembro, música aparecia. E buscava, acho que dos arquivos que estavam. Irmão, via vírus pra caralho. Na época do Gelo, da Perla, né? Na época que o Belo, é Bela e Perla. Só tinha os Proibidão bolados. Ih, mano, era Duda do Marapé. Daqui era Primo, que era Baixada Santista, esses caras, né? Pô, era... Careca. Pô, depois veio o NK, Neguindo Cacheta. Mano, a gente só escutava essas paradas. Isso aí em 2008, né? 2008, né? É, dormindo, tô me entendo de gente. É, pô, sou de... É, isso mesmo. Mas é, 8, 9, 10, né? É, de 7, 8... Pô, Chicão lá no Rio, Frank. Tá ligado? Eu gostava muito. Então, eu não escutava muito o pagode. Logicamente que, pô, via minha mãe escutar. Meu pai, fanzão de raça negra. Minha mãe, pô, também escutava as paradas. Só que eu não... Você, por ser do Rio, Fifi, o que... Mas o que que você... Como é que era o Rio? Como é que era o Rio? Porque, por exemplo, hoje o funk do Rio e o funk de São Paulo é totalmente... Totalmente, mas muda muito. O funk lá no Rio, lá, quando você vai pro Rio, lá a maioria... É, a maioria... Tá ligado? Aquele funk mais... Será aquele mais rápido? Não, é, Tontão. Teve uma época. Teve uma época que foi. O Rio tá... Teve, teve uma época. Teve uma época, não tá mais assim? Não, não. Alguns locais sim, mas a maioria não. A maioria já reduziu. Mano... Aí tá como, por exemplo, agora? Uma atual lá, que tá pocando. Uma atual. Você conhece aí, vai? Tipo assim, mano. Fora a sua, né? Que é a sua, esquece, né? Não, a minha lá que tá tocando bem, Ninguém Para o Meu Trem. É uma... E qual o ritmo que tá? Tá acelerado? Tá acelerado. Tá acelerado. Mas não... E como é que é? É... Oi, que a Copa é um bonde tem. Que a Bala nós tem também. Essa é a tropa do... Oi, que não rende pra ninguém. Ha, ha, ha. Ninguém para o meu trem. Ha, ha, ha. Ninguém para o meu trem. Aí vem uma menina cantando. Tô solteira aqui no baile. E hoje eu vou beijar alguém. Ha, ha, ha. Ninguém para... É, a música é chiclete, né, mano? Tá ligado? Entendi. E fica, entendeu? Exada. O Rio... Cachorro, deixa eu tentar explicar de uma forma mais... É, explica, por exemplo, nessa época. Nessa época, era diferente? Como é que era o ritmo do Rio? Nessa época, o Rio, ele sempre foi... Do lado. O lado mar de rap. E o lado dançante. Entendi. O Rio sempre teve esse lado. Entendi. São Paulo não tinha. São Paulo era só o lado rap. Uhum. Entendi. Entendi. O lado dançante. Ele começou a vir de... Galera que tá vendo aí, se eu estiver errando um pouquinho, acho que é dos nove, dez anos pra cá. Ou até um pouquinho oito, por ali. Era só rap. Era só os caras que faziam as músicas mais cantadinhas e a galera curtia, tá ligado? Cara, então o que que acontecia? O funk carioca, como sempre fez muita música dançante, foi muito pra cá. Uhum. Tá ligado? Então, o que que aconteceu de um tempo pra cá? A molecada de São Paulo vendo os ensinamentos dos de trás, cantadinho. Tem muito reto também, muita voz diferente. Às vezes o cara canta diferente, tu acha que não tem uma afinação. Só que a voz do cara soa no ouvido das pessoas maneirão, pô. Tipo... Teteu esse que tu acabou de falar aqui, pô. Tua amiga deu... Não, o leve, esse é o leve. Olha, olha, olha. O leve. Mas parece a voz dos dois. É isso mesmo, é isso mesmo. A voz dos dois parece pra caralho. Diferente, pô. É isso mesmo. É totalmente igual. Aí vem o toprê. Mano, o leve é muito... Mochila nas costas, radinho na cintura. E aí você vê o ouvido, às vezes você pã. Aí você pula. Quando se canta, não é pã. Mas quando se joga na batida, pã, pã, esquece. Tá bom, né? Desenrola, mano. Então isso que aconteceu do funk polis, do funk carioca. O funk carioca sempre fez o funk consciente. Também o rap, muito rap de... Muito rolava lá de bairro, briga de corredor. Então sempre foi o rap no funk carioca. Sempre teve muito essa força do rap. E sempre foi a dança. Pô, mano, Serginho, MC Serginho botava um homossexual lacraia pra dançar, mano. Em todos os programas de televisão do Brasil. Explodido, máximo respeito, MC Serginho. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, dança. Então o que que acontecia? O resto do Brasil todo comprava. Porque o Brasil é ritmo, é dança, tá ligado, mano? Então isso que aconteceu, tá ligado? Os menores não tinham essa visão. Quando os menores tiveram essa visão... Acabou. Aconteceu o que aconteceu, o que tá acontecendo. E não só os paulistas que vieram. Vieram os de BH, vieram rapaziada de Porto Alegre lá atrás. Chesco, muito bom, musical, Filipinho, Dino. Acho que o BH dessa época só... Aí agora, aí agora, de BH, tínhamos falando de Porto Alegre. Aí agora veio o Menocá. O Menocá, ele é de BH, né? Porto Alegre. Porto Alegre, isso. O BH que é o Delano. É o Delano, é isso. Delano, da antiga. Eu digo, porra, Delano. Você conheceu o Delano? O Delano é meu parceiro. Mentira. Mano, toda essa rapazinha. Delano é um pau no cu. Não veio aqui ainda, já convidei várias vezes. Tá lá, ó. Tá lá postando. Ele é meu parceiro, cara. Lá no Rio, lá. Já fiz clipe com ele, porra. Aí, Delano. Fica mandando melhores amigos. Bunda mole. Bebendo, indo pra UIN. Indo pra... Querem nada com nada com a vida. Papo é reto, é. Ele gosta do arrevoado. Rapaziada, posta no storyline, marca o Delano. Manda pro Delano essa parte aqui. Delano, você é um bunda mole. Você tá me devendo uma visita aqui no Graupol. Mano, eu conheço o Delano. Ele vai gostar do Graupol. Fala pra ele. Pô, tá maluco. Eu vou colocar ele pra lá. Vai ser bem tratado, pai. Tem black, vem. Ô, Delano. Tá? Olha o que ele fazia nessa época. Muita piranha, para piranha. Olha a melodia do bagulho.